Olá, sejam bem-vindos ao Futimundo, o seu canal de comentários e análises táticas. Eu sou Antônio Carlos e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a partida Remo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Inicialmente eu gostaria de abordar os sistemas e esquemas utilizados pelas duas equipes. O Galo fugiu um pouco do seu tradicional 4-3-3 nessa partida, muito em função das ausências da equipe, muitos jogadores convocados pelas suas seleções, mas também devido ao desempenho ruim na partida anterior contra o Fortaleza, equipe que povoou bastante o meio de campo, usando ali um 3-5-2 e trouxe dificuldades para o Galo. Como o Remo joga tradicionalmente num 4-2-3-1, como a gente pode ver aqui no campinho, é um esquema que também povoa bastante o meio de campo, o Cuca acabou optando por modificar, saiu do seu habitual 4-3-3 e colocou a equipe num 4-1-3-2 ou 4-4-2 losango como queiram. A escalação do Galo, Dodô na esquerda, Hever, Rabelo e Mariano, Alan de volante fazendo aquele 1, a gente teve o Johan, o Tchete e o Nacho compondo esse quarteto no meio de campo, e ali na frente, Sacha caindo um pouco mais pela esquerda e o Hulk caindo um pouco mais pela direita. Esse foi o desenho do sistema utilizado pelo Clube Atlético Mineiro, pelo glorioso Galo, e logo no início a gente pode perceber que o desenho utilizado pelo Cuca, a gente está vendo aqui, Sacha e Hulk ali na frente, o primeiro trio formado ali por Johan na esquerda, o Tchete no caso aqui mais centralizado e o Nacho aqui pela direita, com o Alan mais atrás compondo esse quarteto aí do meio de campo. O Galo saiu bem aí utilizando esse esquema. O Remo, ele partiu de um 4-2-3-1, na sua organização defensiva, na fase defensiva, o Remo voltava com muitos jogadores, usava muitos jogadores ali para defender. A gente está vendo aqui um aumento do jogo, o Remo defendendo praticamente um 5-4-1, o time muito postado atrás, congestionando bastante ali a parte central do campo. O time muito atraso, primeiro porque o Galo empurrou o Remo para trás no início do jogo, e também o Remo entrou marcando um bloco mais médio e às vezes até mais baixo, como a gente está vendo aqui na imagem. Em vários momentos a gente vai ver que o Remo colocou uma última linha ali de 6 jogadores, mais para frente a gente pode mostrar, mas o 4-2-3-1 do Remo em fase defensiva acabava virando um 5-4-1, ou um 6-3-1, vamos dizer assim. Eu queria falar aqui sobre uma característica muito interessante, que o Galo utiliza pouco, inclusive, são as inversões, as diagonais longas, as inversões de corredor, as inversões de campo. O Hever faz muito bem isso, quando o Hever está em campo a gente tem essa característica, vejam aqui, o Hever já deu uma mapeada no espaço, já viu que aqui no lado da bola está tudo muito congestionado, muita gente aqui no lado da bola, mas ele viu que ali na direita, menos jogadores, e o Mariano sempre por ali se apresentando muito bem, então o Hever mete essa diagonal mais longa, que chega o Mariano ali quase que no 1 contra 1, e ele tem a possibilidade de fazer um cruzamento, podia resultar em uma jogada mais perigosa, mas infelizmente não, mas é uma característica bacana que o Hever tem, essas inversões. Sobre as transições, o Galo foi muito bem nas transições, tanto na transição ofensiva, quanto na transição defensiva. Aqui eu trouxe uma jogada de transição ofensiva, o Dodô ali pela esquerda, observem, preparando o cruzamento, o Dodô dá aquela pausa para ver quem está na área, dá aquela olhada, e o Nacho, como que ele ataca bem o espaço, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no gol dele, mas ali a gente percebe, o Dodô olhando para a área, aguardando também o Nacho chegar, se infiltrar, com muito espaço ali, os zagueiros todos olhando para a bola, e quando os zagueiros assustam, o Nacho está praticamente na cara do gol, ele vai sair sozinho ali, infelizmente ele não vai concluir bem, vai pegar mal na bola, e uma possibilidade de gol perdido, mas uma bela transição ofensiva do Galo, que foi muito bem também nas transições defensivas. Aqui uma jogada bem interessante, uma ultrapassagem do Dodô, o Johan infelizmente perde a bola, e o que acontece? Imediatamente a gente tem o Dodô, que estava ultrapassando, ele começa a correr para trás, mas ali no canto da imagem, o Allan, ele já ocupa o lugar do Dodô, ele vê que a bola foi perdida, antes dessa chegada no lateral esquerdo, e ele está muito longe para recompor, o Remo se organizando aqui, uma transição ofensiva do Remo, para poder atacar a equipe do Galo, e o que acontece? A gente percebe que o Allan, então, ele ocupa o espaço onde deveria estar, o nosso lateral esquerdo, e vai permanecer ali, vejam, a gente tem a formação ali da linha de quatro, a nossa última linha, com o Allan, lá na esquerda, dando uma de lateral esquerda, fazendo a função do Dodô, é bem interessante, e a gente vai ver na jogada, que o Dodô, ele vai recompor, vai recompor no meio, vejam, o Dodô vai recompor no lugar, onde o Allan deveria estar, então, foi uma trama bem organizada, pela equipe do Galo, uma transição muito bem feita, o Dodô vai permanecer ali no meio, enquanto a jogada se desenrola, como o primeiro volante, o Allan lá na esquerda, e só vai haver a troca novamente, observem, quando o Galo recupera a bola, aí o Dodô volta para a lateral, e o Allan passa novamente para o meio ali, mas foi uma sincronia muito boa, tanto entre o Allan, e o nosso lateral esquerdo, no caso desse jogo, o Dodô. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, foram os ataques do Galo, esse jogo, curiosamente, os dois gols nasceram de, foram resultado de diferentes características, diferentes maneiras de atacar, o primeiro gol nasce de quase que uma aula de ataque posicional do Galo, é uma das formas de atacar, vejam que nessa jogada do primeiro gol, a bola vai circular praticamente em todo o campo, vai passar nos pés de quase todos, ou praticamente todos os jogadores, aqui a gente já tem um ensaio, dessa jogada que resulta no primeiro gol, como eu disse em alguns momentos, o Remo se organizando ali numa linha de seis defensiva, com três jogadores ali à frente, dessa linha de seis, e lá na entrelinhas o Johan, ocupando um espaço importante ali na entrelinhas, nessa primeira tentativa, a bola não vai entrar ali no Johan, a bola não vai chegar ali, mas o Galo vai circular novamente, o Remo fecha os espaços, o Galo circula a bola novamente, tanto na intermediária, quanto no corredor, a bola acaba indo de um corredor para o outro, outra coisa bastante interessante, ela vai voltar aqui para a intermediária, depois vai cair aqui no corredor, no lateral direito, e aí sim, aquele desenho vai se configurar novamente, a gente vai ter o Nacho com a bola, o Johan novamente no entrelinhas, dessa vez, vejam, a gente tem lá no canto da imagem, o Dodô fixando o adversário, aqui no meio, o Hulk segurando dois zagueiros, tem um jogador do Remo ali, na dúvida, se ele marca o Johan, ou se ele marca o outro jogador do Galo, então tem um intervalo muito grande ali, uma janela muito grande ali, na defesa do Remo, entre um dos zagueiros, e o lateral, e o Johan vai ocupar exatamente esse espaço, veja, o Nacho vai enfiar essa bola, o Johan vai dominar, curiosamente, ele domina com o pé, domina com o pé esquerdo, finaliza com o pé direito, domina orientado, como muitos gostam de dizer, uma bela jogada, um belo gol do Galo, e o segundo gol, nasce de um outro tipo, de uma outra maneira de atacar, eu falei do ataque posicional, que foi uma aula de ataque posicional, o primeiro gol, o segundo gol, nasce de uma jogada clássica do Galo, uma maneira clássica do Galo atacar, que é o contra-ataque, então vejam, o início da jogada, a bola com o Remo, na batida de lateral, o Remo vai perder essa bola, essa bola vai ser lançada para o Hulk, um passo cavado, o Hulk vai ignorar o marcador, ganhar na corrida, vai vencer o outro na força, vejam, aqui o Nacho embaixo, como o Nacho ataca bem o espaço, é uma das características, uma das principais características do Nacho, ele vai muito rápido, ele vai de maneira muito veloz, ocupar esse vazio, ocupar esse espaço, vejam ali em cima, que o Hulk já ganhou a frente, do seu marcador, do seu adversário, a jogada vai prosseguir, o Hulk vai dar novamente, aquele tempo esperando quem chega, e vai deixar praticamente, o Nacho de cara para o gol, o gol aberto, o Hulk facilitou demais, o trabalho do Nacho, mas foi um belo trabalho da dupla, tanto o Hulk, para poder fazer essa condução, essa ruptura, conduzindo a bola, ganhando de dois adversários, quanto o Nacho atacando o espaço, e ele foi fundamental, nesse ataque ao espaço, caminhando para o encerramento aqui, eu queria falar sobre outra coisa, bem interessante, que aconteceu nesse jogo, foram os passes, e os lançamentos de ruptura, vou pegar aqui, dois lances do Marrone, que ele infelizmente, vai perder os gols, mas foram lances importantes, do ponto de vista, dos passes, vejam que, o Alan recebe a bola, e de cara, ele já vê ali, primeiro ele recebe a bola, no espaço do campo, mais vazio, com espaço para dominar, pensar, a famosa bola descoberta, que a gente chama, nenhum adversário, marcando ali o Alan, e o Alan, quando o Alan pega a bola, o Marrone, ele já se projeta, ele já está projetando ali, a corrida, veja o zagueiro, totalmente plantado, os dois pés plantados, o zagueiro mais próximo do Alan, olhando para frente, perdão, o zagueiro mais próximo do Marrone, olhando para frente, e óbvio que o zagueiro, vai perder na corrida, ele não vai conseguir girar, e acompanhar o Marrone, que já está praticamente, correndo, projetado para correr, o Alan percebe isso, muito inteligente aqui, e veja, enfia essa bola, o Marrone vai sair praticamente, na cara do gol, não vai ter sucesso, a bola vai, voltar ali, no meio da área, quem vai concluir, com um belo chute, inclusive, é o próprio Alan, vai chegar ali, aqui uma outra bola, muito interessante, dessa vez, mão do Alan, o Jair domina a bola, novamente, bola descoberta, e um adversário, marcando o Jair, ele tem tempo, espaço, para poder pensar, dessa vez, ele faz um passo de ruptura, não por baixo, mas faz um passo cavado, um passo por cima, vejam, que ele também vê, a movimentação do Marrone, Marrone novamente, uma movimentação, muito boa, a gente não pode negar, o Jair domina, olha, já prepara, o Marrone, já está projetado, para correr, vai sair na frente do zagueiro, que está com os dois pés, plantados, e olhando para frente, olhando para a jogada, vejam, a vantagem, que o Marrone obtém, nesse lance, o passo do Jair, Marrone sai na frente, dos zagueiros, infelizmente, ele vai optar, por concluir, decidiu mal, vai concluir mal, a jogada, mas foi uma bela jogada, da equipe da Atlética, era isso, sobre o jogo, sobre esse jogo, contra o Hammer, era isso, se você gostou, e se inscreva, em nosso canal, assine aí, a nossa playlist, ative as notificações, e nos ajude, a divulgar, o nosso trabalho, um grande abraço, tchau,